Cantão Fontes e Ribeira Cantão as aves e ninho Até cantam nas ceifeiras Quando vão pelos caminhos Até cantam nas ceifeiras Quando vão pelos caminhos Cantam Fontes e Ribeira Cantam as aves e os ninho Até cantam nas ceifeiras Quando vão pelos caminhos Até cantam nas ceifeiras Quando vão pelos caminhos Nesse alento é esquecido Vou para o campo trabalhar Nesse alento é esquecido Vou para o campo trabalhar Vão se far o belo trigo Para o pão de Portugal Vão se far o belo trigo Para o pão de Portugal Cantam Fontes e Ribeira Cantam as aves e os ninho Até cantam nas ceifeiras Quando vão pelos caminhos Até cantam nas ceifeiras Quando vão pelos caminhos Vou andando e vou cantando Vou andando e vou cantando Regando o pé as flores Vou andando e vou cantando Regando o pé as flores Eu amei Eu amei e já não amo A quem tem outros amores Eu amei e já não amo A quem tem outros amores Cantam Fontes e Ribeira Cantam as aves e os ninho Até cantam nas ceifeiras Até cantam os amores Quando vão subindo a serra Até cantam os amores Quando vão subindo a serra Desabrocham as flores Canta tudo o que há na terra Desabrocham as flores Canta tudo o que há na terra Cantam fontes e libeiras Cantam as aves e os ninhos Até cantam as chifeiras Quando vão pelos caminhos Até cantam as chifeiras Quando vão pelos caminhos